Deus abençoe a todos os nossos pastores, que valem essa criatura, nossos pastores de Deus, toda a igreja de Deus, todos os nossos cobreiros, todos os nossos irmãos que organizaram e vieram, que Deus nos abençoe de uma forma poderosa. Agradeço a Deus por viver, por vermos, a toda a cada toda também, que vem com os pastores lá, nossos irmãos na vida, que prazer, que alegria de Deus aqui na casa do Senhor, que Deus abençoe a toda essa igreja regional de Caixinha do Vale e a todos os nossos irmãos. Nossa gratidão em toda a nossa vida e história, jamais nós esqueceremos de cada um dos nossos irmãos em nossas orações. Parabéns a você, é uma casa da felicidade, minha felicidade, minha felicidade, minha felicidade, minha felicidade, minha felicidade. Parabéns a você, é uma casa da felicidade, minha 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 felicidade, minha